Olá pessoal, sou o professor Leito Batista, este é o canal Literologia e eu estou aqui com o livro Português Descomplicado da professora Flávia Rita Coutinho Sarmento. É um livro que traz questões de gramática e interpretação de texto, redação oficial e mais mil frases para fixação em vídeo, provas variadas e recentes, 300 questões comentadas no livro e 300 exercícios por assunto em vídeo, perfil das principais bancas organizadoras. Então este livro é específico para quem quer aprender língua portuguesa, para quem quer entender mais de gramática, mas sobretudo para quem está iniciando. É um livro de fácil compreensão, como o título indica, é português descomplicado e realmente descomplica porque ela não aprofunda demais em certos assuntos. O exemplo é bem claro, bem preciso, bem direto. Este livro é muito objetivo, não tem aqueles rodeios, não tem aquela prolixidade de alguns autores. A parte física dele, a tipografia, é muito legal também, é muito boa. Então é um livro realmente importante. Lembrando o que você vai encontrar aqui. Você vai encontrar a gramática básica naquela subdivisão que todo mundo que estuda gramática já conhece. O início, linguagem, língua e fala, todos os livros trazem isto. A primeira unidade da fonologia, depois ortografia. Unidade 3, morfologia, as classes de palavras. Unidade 4, morfologia, a formação de palavras. Nós sabemos que quando estudamos morfologia, a gente estuda tanto as classes de palavras, as classes gramaticais, quanto a formação destas palavras. A unidade 5, análise sintática, depois regência, depois crase. Unidade 8, concordância. Unidade 9, pontuação. Depois, unidade 10, algumas questões gramaticais, como o vocábulo que, o vocábulo si. Algumas gramáticas nem trazem mais isto, o vocábulo que, o vocábulo si, gente, mas é um estudo de muita importância, sobretudo para quem estuda para concurso público. Isso cai demais em vários concursos. E na unidade 11, ela vai trazer a estilística, compreensão e interpretação de textos. Noções básicas de interpretação. Significação contextual das palavras e expressões. Traz aqui a questão da variação linguística, modalidade do uso da língua e adequação linguística. Denotação e conotação. A estilística. Figuras de linguagem, vícios de linguagem, funções da linguagem. Tipos de discurso, fatores da textualidade. Este assunto, fatores da textualidade, é bem interessante, bem importante mesmo, porque é uma das poucas gramáticas que trazem este assunto. A gente encontra, geralmente, em livros mais da linguística, mas este livro já traz aqui os fatores da textualidade. Aquelas questões básicas de coerência, coesão, situacionalidade, informatividade, intertextualidade, tudo isto. E aí, ela traz, na unidade 12, exercícios, treinamento para provas completas. Unidade 13, também exercício, treinamento por temas. E aí, gente, no APEN, a gente traz uma coisa muito importante para quem estudar para concursos públicos, que é redação oficial. Em muitos concursos, sobretudo de área federal, cai redação oficial. E este livro já traz. Então, é um livro, realmente, completo para quem quer estudar questões de concurso público. E aí, traz aqui um índice remissivo de quadros sinópticos. Em cada unidade, ela traz um quadro sinóptico bem interessante. Por exemplo, aqui. Faz a 25 de acentuação gráfica. Aí, traz aqui, esse quadro sinóptico, gente, de acentuação gráfica aqui, olha. Um resumozinho geral aí. Tá bom? Então, vale muito a pena ter este livro. E eu vou mostrar por dentro como é. Aqui está, pessoal. O livro da professora Flávia Rita Coutinho Sarmento. Aqui é a 14ª lição, como você pode observar aí. Que é a dedicatória que ela mandou para mim. Muito obrigado, professora. Agradeço demais. E vamos, então, gente. Olha como o livro é bem articulado, bem organizado. Aqui as credenciais. A apresentação. E aqui o sumário. Bem organizado. Básico, direto. Aquilo que eu já mostrei para vocês sobre as unidades. E aí começa o livro. Os conceitos básicos. Linguagem, livro e fala. Muito didático. Sempre traz alguns quadros. Olha aí. Olha, gente. Isto. Esses quadros sinópticos, olha. Bem direto, bem objetivo. Então, não tem aquela discussão. Esse aí já traz aqui alguns quadros. Olha, interessante para quem quer realmente ir diretamente ao ponto. E já traz os exercícios. Aqui traz essa relação de hormônios e parônimos. Algumas notas. Ortoepia, por exemplo. Prosódia. É um estudo bem aprofundado. Bem interessante mesmo. Objetivo. Aliás, não está aprofundado, mas muito direto, muito objetivo, muito claro, muito preciso. Muito didático. Os quadros bem interessantes. Vou mostrar aqui para vocês chegar na parte dos exercícios para ver. Os exercícios vêm com gabaritos, né? Vêm gabaritados, gente. No finalzinho tem o quadro com os gabaritos. E vou passando de maneira mais direta, gente, aqui, olha. Vou na parte de questões mesmo. Comentários, gente. Olha que legal. Questões comentadas. É um livro realmente para quem quer estudar, gente. Estudar e aprender o termo português, ó. Então, pessoal. Este foi o vídeo de hoje. A apresentação do livro muito bom. Recomendo demais mesmo. Português Descomplicado, da professora Flávia Rita Coutinho Sarmeto. Nesse livro, Ratificando, você encontra Guilherme Mágico, Interpretação de Textos, Redação Oficial e diversos outros elementos, como frases, como exercícios por assunto, gente, por banca, tá? E ainda tem acesso a vídeos da professora Flávia Rita. Deixarei o link para que você possa adquirir, se você assim desejar. Recomendo demais, demais, gente, este livro aqui. Vale muito a pena a aquisição. É um livro para quem está iniciando. É um livro para quem está no nível intermediário. E um livro para quem já tem um certo domínio da língua portuguesa, gente. Mas que quer sempre ver outras possibilidades, tá bom? Foi um prazer. Abraço e até a próxima, gente. Tchau.